eu vou estar toda hora voltando aqui no chat, então se vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais, vocês podem escrever, né? aí que eu vou estar lendo, mas vocês também podem interromper a hora que vocês quiserem usando o áudio, tá? Não tem problema não me incomoda em absoluto vocês fazerem a pergunta então fiquem à vontade conforme vocês se sentirem mais confortáveis beleza? Então, na aula de hoje a gente vai discutir qual é a posição do homem, né? qual é o lugar do homem na natureza e aí só para vocês entenderem quando a gente pensa, né? no ser humano do ponto de vista biológico, do ponto de vista evolutivo a gente tem que considerar essa árvore da vida que é uma árvore da vida que inclui os primatas então vejam aqui que quando a gente organiza os primatas e posiciona o homem nessa árvore da vida a gente vai ter como grupo externo o que a gente chama de próximos atuais, tá? que é o grupo representado pelos lêmures e pelos társios, né? que esses na verdade esses macacos eles ficaram esses primatas eles ficaram muito conhecidos em virtude de alguns desenhos, né? que traziam eles como como ilustração aí quando a gente analisa então seria o grupo mais digamos assim ancestral o ser humano ele ele é localizado num grupo que a gente chama de hominini e nesse grupo hominini estão os gorilas, chimpanzés e os humanos, tá? a gente vai ver na aula de hoje que até algum tempo atrás jibão e orangutango também eram incluídos nesse grupo né? e atualmente esse grupo que tem o jibão e orangutango é chamado de pongíde e alguns autores incluem os gorilas e chimpanzés também na linhagem dos pongíde certo? e o que é chamado de hominídeo na verdade seria somente a linhagem evolutiva dos seres humanos que aí entraria o radipitecos os astroptecínios os parantropos e todas as outras espécies do gênero homo que já passaram pela terra certo? então basicamente a gente vai focar principalmente esse grupo né? que tem gorila, chimpanzé e homem que é o grupo né? dos hominini e aí algumas coisas que tem a ver com os primatas em geral a gente vai focar nessa árvore certo? entender a posição do homem nessa árvore da vida então o homem ele ocupa um ramo no qual estão incluídos tanto os gorilas quanto os chimpanzés e quando a gente pensa em chimpanzé atualmente tem basicamente duas espécies de chimpanzés né? uma que é conhecida como chimpanzé mesmo e a outra que é conhecida como bonobo e é justamente o grupo dos bonobos que é mais próximo a gente certo? bom, só pra vocês entenderem né? e aí vejam que vou discutir essa questão pensando também nos orangutanos tá? que também por muito tempo eles eram colocados juntos né? desse grupo evolutivo mas recentemente eles são considerados um grupo mais externo então basicamente como que era feita essa organização da árvore da vida pensando já numa perspectiva de teoria evolutiva tá? uma perspectiva da evolução por seleção natural então no finalzinho do século XIX entre os anos 1890 e 1900 basicamente a árvore da vida né? que o humano era incluído apresenta vorango tango no grupo mais basal gorila e chimpanzé compartilhando o mesmo clado né? o mesmo grupo evolutivo e humanos separados com o advento do conhecimento sobre a genética e a ideia das mutações e a isso a gente tem que pensar um período de tempo dentro do século XX entre 1920 e 1960 o orangutango ainda ele é mantido nessa posição mais basal do grupo só que gorila e chimpanzé são separados e é como se cada um desses grupos constituísse um ramo independente né? e humanos mais separados de todo esse grupo então vejam que a primeira digamos assim representação evolutiva dos hominini né? e é considerando o orangutango como grupo externo colocavam gorila e chimpanzé no mesmo grupo a segunda né? interpretação dessa árvore que foi reconstruída a partir do advento né? dos conhecimentos sobre genética e mutação separam né? os gorilhas e os chimpanzés porém colocam humanos mais distantes e após os anos 60 que aí tem digamos assim a descoberta de várias informações principalmente relacionadas ao DNA humanos e chimpanzé são colocados bem próximos orangutango bem distante gorila mais basal aqui no grupo hominini então orangutango sai desse grupo ele passa a fazer parte de um grupo separado e aí o grupo é formado por gorila, chimpanzé e o mando e o humano e chimpanzé bem próximos certo? entenderam essa evolução histórica a respeito do posicionamento vejam que esse posicionamento ele considera obviamente o tipo de informação que era disponível então a gente pensar no século XIX basicamente a informação disponível é a informação da morfologia então é uma organização baseada principalmente na morfologia a partir dos anos 20 já começa a ter informações da genética incorporando e aí só muito recentemente é que humanos e chimpanzés são colocados bem mais próximos né mas vejam que tem a ver obviamente com a evolução né do tipo de tecnologia utilizada para se investigar essa questão mas tem uma questão que ela é cultural né porque vejam considerar que o homem está perto do chimpanzé é tirar sei lá algo de especial que o homem poderia apresentar então é uma questão meio essa questão do homem ser colocado à parte né talvez ela tenha um viés muito mais sociocultural ou histórico-cultural do que um viés relacionado à técnica disponível assumir que o homem na verdade ele do ponto de vista biológico ele é só mais uma espécie meio que tira um pouco do poder do homem sobre a natureza entende então é essas leituras né da posição do homem dentro da história dos hominini tem muito a ver não só com as tecnologias disponíveis para investigação mas também com a questão de perceber que o homem ele é mais um organismo né dentro da das diferentes formas de vida que existem na Terra um primeiro trabalho né que tenta discutir isso a luz da evolução a evolução humana a luz né essa questão dos humanos né dentro da história da vida a luz da evolução é o trabalho do Darwin né que é a descendência do homem porém o Darwin ele coloca algumas questões aí de digamos assim que separa o homem dos outros organismos né ele diz que os humanos apresentam inteligência destreza manual tecnologia e postura ereta então essas características vejam que a postura ereta seria a mais biológica delas as demais apesar da inteligência estar relacionada à biologia inteligência tem muito a ver com estímulo né que aí tem muito mais a ver com cultura do que com a biologia vejam que o Darwin ele dá muita ênfase na questão cultural né e pouca ênfase na questão biológica e aí ele tem uma afirmação nesse livro e essa afirmação que vai levar a uma certa ridicularização do Darwin pela imprensa da época lembrando que a imprensa ainda ela é muito dominada por pelo pensamento fixista pelas ideias criacionistas né é um macaco que apresentasse mesmo que sutilmente essas características né inteligência destreza manual tecnologia postura ereta teria vantagem adaptativa sobre os demais é justamente o fato do o Darwin ele aproxima né humanos de macacos né de primatas aí com essa frase e essa frase que é utilizada como ponto de crítica né ridicularização do Darwin e aí essa charge produzida na qual o corpo de um chimpanzé é acoplar a cabeça né do Darwin é acoplada ao corpo do chimpanzé eu acredito que essa charge seja de conhecimento de vocês porque ela é quando se fala de Darwin geralmente ela aparece né porque foi justamente uma crítica que ele recebeu na época e não foi pela origem das espécies tá foi pela descendência do homem que é um livro que publica depois é nesse nessa perspectiva do Darwin então a origem hominídea que é daquele grupo lá específico da linhagem humana era relacionado à evolução das qualidades humanas né e aí ele aproximava os hominídeos do que a gente chama de humanidade então pro Darwin a linha evolutiva dos humanos já indica a origem da humanidade isso posteriormente obviamente vai ser bem questionado né então o que a gente chama de humanidade mesmo acaba muito estando muito relacionado à evolução e advento do Homo sapiens e não da linhagem evolutiva do gênero da linhagem evolutiva humana que inclui as loptecos parontropos e as outras espécies do gênero Homo então hoje o que a gente chama de humanidade tem a ver com a evolução da espécie Homo sapiens e não a linhagem evolutiva que vai culminar no Homo sapiens certo pessoal alguma dúvida em relação a essa introdução tranquilo bom no chat não tem nada perfeito bom aí pensando nessa questão duas características anatômicas elas chamam muita atenção na evolução dos hominídeos na evolução da nossa linhagem uma delas é o fato da postura bip de ter surgido bem no início da evolução então os fósseis iniciais eles já indicam que o bipedalismo foi uma característica uma aquisição evolutiva importante porém boa parte dos fósseis que mostram isso foram descobertos somente no século XX então no início se propunha que duas características que são importantes na evolução humana a postura bipede que é algo que é marcante quando a gente pensa o humano e os outros primatas que são atualmente viventes e a questão do desenvolvimento do crânio humanos apresentam a maior proporção crânio-corpo dentre todos os primatas então se você medir o tamanho do crânio e fazer uma relação entre o tamanho total o resultado disso é o maior resultado disso é obtido para humanos do que quando a gente compara com os demais primatas e aí se colocava a questão então o que que surgiu primeiro na linhagem evolutiva humana o andar bipede ou a evolução da caixa craniana então aí a gente teria dois cenários o cenário da locomoção bipede que um ancestral primata evoluísse para um primata bipedal eu estou usando o termo macaco aqui pessoal porque era o termo que o Darwin o Darwin traz esses dois cenários e ele usava essa ideia de macaco que depois a gente não usa mais o termo macaco porque quando a gente pensa em macaco você tem uma linhagem evolutiva dos macacos e dos hominídeos é uma outra linhagem evolutiva então isso é separado na época do Darwin se assumia que poderia ter um estágio ancestral de ancestral comum que ele chamava de macaco então é preferível usar o termo primata que faz referência à ordem e não a certas espécies dentro da ordem primata então o do macaco macaco bipedal e aí depois a evolução da inteligência e aí teria o humano uma outra proposta seria que primeiro houvesse desenvolvimento cerebral e depois o bipedalismo nesse sentido então primeiro haveria evolução do macaco inteligente depois inteligência e bipedalismo e aí teria como resultado do humano pessoal vocês acham que quais dos dois cenários é mais provável considerando que vocês conhecem sobre a evolução humana vocês acham que é mais provável que tenha evoluído primeiro a capacidade crâniana ou que tenha evoluído primeiro o bipedalismo o que vocês acham você acha que é bipedalismo Jéssica acho que é capacidade cerebral capacidade cerebral eu também acho é cerebral capacidade cerebral a Gabriela Martins também cerebral a Jennifer como a subpedal a Giovana bipedalismo o Luca também bipedalismo o Luca o Victor o cérebro beleza o Alexandre bipedalismo Gabriel bipedalismo Guilherme bipedalismo Silvano bipedalismo vejo que assim está mais ou menos dividido vocês aqui mas tem um predomínio do bipedalismo certo a capacidade cerebral é algo muito marcante para a evolução da nossa linhagem tanto é que a questão da evolução cultural que é algo que a gente vai discutir aqui na disciplina ainda ela é algo que está diretamente relacionada ao aumento na capacidade craniana essa capacidade de produzir cultura ela depende da evolução da inteligência que por sua vez está relacionada de forma anatômica ao desenvolvimento do crânio porém quando a gente analisa o registro fossilífero esse aumento no tamanho craniano vai surgir na linhagem evolutiva humana a partir do gênero homo quando o gênero homo surge há mais ou menos três e meio milhões de anos a esse incremento na capacidade craniana se a gente analisar os demais ancestrais a capacidade craniana é similar aos demais hominídeos aos demais hominídeos então é muito parecido com a proporção de orangotango de chimpanzé de bonobo de gorila então esse é um indício que talvez a capacidade craniana tenha surgido primeiro se a gente olhar para a questão da cultura então marcas da cultura algum desenvolvimento de linguagem que seja abstrata ou por meio de símbolos ou por meio de palavras que isso pode ser por exemplo obtido a partir de representações utilizando ou ferramentas ou desenhos e tudo mais então se a gente analisar isso a gente consegue ver essas marcas principalmente a partir do gênero homo que tem uma relação com esse desenvolvimento craniano apesar de que alguns estudos mais recentes indicam que provavelmente algumas espécies de australopitecos seriam capazes de usar ferramentas em alguma medida então essa capacidade de usar ferramenta parece que ela surge mais cedo antes de fosse lífero por outro lado é também conhecido que alguns grupos de chimpanzé também conseguem utilizar ferramentas então talvez utilizar ferramentas seja algo que tem muito mais a ver com a origem dos primatas principalmente dos hominini do que necessariamente com a evolução da linhagem evolutiva humana que são os hominídeos mas de qualquer forma uma evidência biológica seria o desenvolvimento craniano isso a gente encontra a partir do homo habilis que é mais ou menos 3,5 milhões de anos a origem dele por outro lado quando a gente analisa os fósseis dos ancestrais mais antigos e aí a gente tem o ramapitecos o orgipitecos o horrorim e aí o texadenses aí tem uma série de outras espécies que a gente também vai discutir na disciplina a posição ereta da coluna vertebral ela tem registro fossilífero desde a origem da linhagem dos hominídeos que é um forte indicativo da uma origem primeira do bipedalismo somado a isso a gente analisar o que estava acontecendo com os ambientes nesse período que é uma substituição das florestas pelas savanas ou seja substituição de ecossistemas mais fechados que são mais adaptativos para quem tem locomoção por suspensão por ambientes mais abertos que é o caso das savanas que é muito similar ao que a gente observa no cerrado que é o que tem predominante aqui na nossa região de Uberaba isso seria mais favorável esse tipo de ambiente mais favorável para a arabípede apesar dessa evidência de uma mudança ambiental se a gente acompanhar o que vai acontecer de fato com os ambientes nesse período da evolução humana o que ocorre não é uma transição abrupta da floresta para a savana o que se observa é que vai tendo períodos de formação florestal alternados com períodos de formação de savana períodos de formação florestal períodos de formação savânica então na verdade não foi a floresta que existia que tomava toda a África no período da origem dos grupos dos gorilas dos chimpanzés por tabela dos humanos essa substituição desses ambientes florestais não foi uma substituição que olha tinha floresta e de repente tinha savana na verdade estudos mais recentes indicam que houve uma oscilação entre ambientes florestais e ambientes savânicos principalmente há mais ou menos nove e oito milhões de anos que é a provável datação da origem humana pelos fósseis então há alguma há um indicativo mais forte de que o que surge o primeiro foi o pedalismo e não o aumento da capacidade craniana porém a gente não pode descartar 100% a evolução da capacidade craniana considerando que existiram certas alterações no ambiente que poderiam favorecer ainda a manutenção do hábito de suspensão até que efetivamente o pedalismo se tornasse uma constante dentro da nossa linhagem evolutiva inclusive um dos grupos que vai discutir a questão da suspensão então tem uma uma um indicativo muito forte que esses primeiros ancestrais da linhagem evolutiva humana eles apresentavam ainda a locomoção pelas árvores quer dizer que é uma característica que talvez anteceda o bipedalismo que o bipedalismo apesar de ter alguns indicativos que o bipedalismo era uma característica anatômica que surge bem no início aparentemente era possível que esses bípedes também pudessem se locomover por suspensão o que indicaria que o bipedalismo seria uma digamos assim um meio de locomoção secundário e não primário como acontece com a gente hoje certo? e aí o que aconteceu pessoal obviamente que essa hipótese essas duas hipóteses elas foram hoje em dia a hipótese do bipedalismo ela é mais aceita mas no início do século XX existia aí uma digamos assim uma força muito grande para que a hipótese da evolução da capacidade crâniana fosse a mais aceita por quê? porque justamente essa capacidade de inteligência de evolução cultural é algo que distingue os humanos dos demais animais então é de se pensar que ela seria uma característica importante na evolução né e aí o que que houve na época é em 1912 foi-se encontrado um fóssil que é o fóssil de Piltown que ele apresentava né a maxila muito similar a dos chimpanzés porém o crânio similar ao dos humanos atuais e esse fóssil ele foi considerado na época um elo perdido entre humanos e chimpanzés e esse fóssil ele validaria a hipótese que primeiro houve evolução da capacidade crâniana e posteriormente a do bipedalismo ou pelo menos as duas coisas foram simultâneas né a evolução do bipedalismo foi simultâneo a evolução da capacidade crâniana porém o que que se descobriu pouco depois que os pesquisadores que encontraram esse fóssil na verdade eles forjaram esse fóssil o que que eles fizeram eles pegaram um fóssil de maxila de chimpanzé né de um ancestral chimpanzé aí pegaram um fóssil de crânio humano e aí eles juntaram no mesmo fóssil disseram que as duas peças estavam juntas mas na verdade quando datações foram realizadas a data é diferente do crânio para a arcada né do chimpanzé então esse fóssil esse elo perdido ele nunca existiu pelo menos até onde o registro fóssil permite identificar e aí esse fóssil né que ele é um que ele foi um elo perdido proposto ele é conhecido como uma fraude né que é o fóssil de pedal na verdade é uma fraude certo entenderam essa questão entenderam porque que a hipótese do bipedalismo ela é mais aceita do que a do da capacidade crâniana mas vejo que teve uma forçação de barra aí pelo menos no começo para forçar a hipótese da capacidade crâniana por quê porque se a gente olhar para nós talvez a capacidade crâniana talvez é o que chame mais atenção para o humano mais do que o bipedalismo né porém o bipedalismo ele propicia algo que é extremamente importante para a evolução da inteligência que é liberar membro superior então imagine que os membros superiores eles são utilizados na locomoção dos demais primatas para a gente os membros superiores eles não tem função nenhuma de locomoção só os membros inferiores né e liberando o membro superior os membros podem ser utilizados por exemplo para a produção de ferramenta e isso poderia de alguma forma servir como uma adaptação chave para a evolução da inteligência e com isso né da capacidade crâniana a gente vai discutir melhor isso ainda bom e aí só então para vocês entenderem né no início do século XX uma teoria que ela era amplamente aceita é que os ancestrais né humanos eles eram digamos assim híbridos entre homens e macacos é por isso que essa ideia que o homem veio do macaco ela ainda se mantém mas na verdade era uma digamos assim um cenário teórico que foi proposto no início do século XX com o advento da teoria estética evolutiva nos anos 40 né e aí pensando no espelho de 40 e 60 fosse proposto que na verdade a gente descendia de um estoque ancestral macaco e que as similaridades que a gente tinha com o chimpanzé na verdade era por evolução paralela e não que nós tivéssemos evoluído de um macaco certo mas sim de um ancestral comum entre chimpanzés e humanos então essa ideia ela começava a surgir mas ainda se tinha a ideia da similaridade com os demais macacos e aí se falava que essa similaridade era em virtude da evolução paralela ou seja organismos que estão sujeitos a mesmo tipo de seleção podem desenvolver caracteres podem evoluir caracteres similares por convergência adaptativa então essa ideia ela foi muito presente quando houve o advento da teoria sintética evolutiva só que vejam que à medida que a teoria sintética evolutiva foi sendo atualizada já nos anos 60 foi descoberto um fóssil que esse fóssil que está representado aqui no slide que é o fóssil do ramo apitecos basicamente que foi encontrado foram alguns ossos da arcada dentária e esse fóssil indicava uma proximidade com os humanos porém como ele apresentava muitos caracteres que eram muito similares a mais similares aos humanos do que aos chimpanzés na época foi proposto que não havia uma conexão entre a evolução dos humanos e a evolução dos chimpanzés por causa desse fóssil que foi descoberto nos anos 60 posteriormente com o advento das técnicas de biologia molecular as evidências moleculares indicaram que existia sim uma relação evolutiva entre humanos e marcadores africanos que utilizando marcadores genéticos a similaridade era até maior do que utilizando marcadores morfológicos e aí ao longo da história foi proposto que a a existência atual de uma única espécie do gênero homo foi devido à exclusão competitiva e essa ideia se manteve muito fortemente até recentemente que não há mais espécies de outros animais do gênero homo porque a espécie homo sapiens eliminou essas espécies por exclusão competitiva atualmente com o advento das técnicas de sequenciamento de DNA de fósseis o que tem se mostrado é que houve exclusão competitiva mas também boa parte da informação desses digamos assim esses outros animais do gênero homo que conviveram com a nossa espécie na verdade houve cruzamento e hibridização e aí o que houve na verdade foi uma perda da informação genética por cruzamento porque havia muito mais indivíduos da espécie homo sapiens do que das outras espécies e aí por cruzamento produzindo descendente fértil houve uma diluição digamos assim dessa informação genética dos ancestrais por um evento chamado de introgressão certo então essa hipótese ela foi muito fortemente proposta nos anos 70 mas no século 21 o que tem se mostrado é que não foi simplesmente uma exclusão competitiva mas provavelmente houve hibridização também com essas espécies nos anos 70 foram encontrados vários fósseis de outros ancestrais principalmente homerectus e o parantropos que na época era chamado de astroptecos e aqui está uma ilustração do homerectus e do parantropos Boisei na época se propôs que na linha evolutiva o parantropos poderia ser um ancestral do homerectus e o homerectus seria um ancestral da espécie homo sapiens porém atualmente se sabe que parantropos foi na verdade uma das espécies que evoluiu a partir de ancestrais austroptecínios e aí a gente inclui o austroptecos afarense que a gente também vai ver com mais detalhes numa das próximas aulas a gente vai ver essa linha digamos assim essas sequências evolutivas quando a gente conseguia fazer presencialmente a disciplina uma das atividades era no museu da UFTM o museu tem réplica desses fósseis e aí se vocês olharem a réplica do parantropos Boisei ela é muito diferente das outras que tem a ver com a linha evolutiva humana o parantropos Boisei ele tem tipo uma crista que indica uma musculatura muito forte que está relacionada principalmente a alimentação de de madeira não de madeira mas a utilização da mandíbula da mandíbula na maxila para acessar alimento então para por exemplo pegar algum parásita dentro da árvore utilizando a arcada dentária então você tem uma musculatura muito forte nessa área que está relacionada com a mastigação e se a gente analisar a linha evolutiva humana isso aí se perdeu então na verdade o parantropos Boisei ele não é um ancestral humano mas sim uma das espécies que evoluiu a partir desses prováveis ancestrais que deram origem ao Homo sapiens e aí atualmente muitas espécies já foram identificadas mais de 40 espécies que estão relacionadas a nossa linha evolutiva algumas delas a gente vai discutir aqui na disciplina principalmente o Homo erectus o Homo neodertalensis o Homo denisoviano o Homo habilis principalmente essas quatro espécies a gente vai ter mais mais tempo para elas mas já são conhecidas mais de 40 espécies que participaram dessa história evolutiva certo a chegar ao Homo sapiens dessa forma então a teoria darwiniana ela trazia uma ideia que a origem dos homininhos que essa origem que está relacionada com a gordinha chimpanzé e humanos tinha a ver com a origem humana e aí do século XX até atualmente a teorista teoria evolutiva e os outros achados indicaram que a nossa origem ela difere da origem dos outros homininhos então a gente tem uma história evolutiva que ela é contada mais recentemente então a gente não consegue contar a nossa história considerando uma origem que tem a ver com a diversificação de gorila chimpanzé e humanos pessoal entenderam até aqui vocês tem alguma pergunta alguma dúvida que vejam eu estou literalmente contando uma historinha para vocês vocês percebem eu estou contando uma história nossa uma história da nossa da nossa evolução beleza bom e aí para a gente entender a nossa história evolutiva então aqui eu traço um cenário mostrando a questão histórica da nossa história evolutiva então como chegamos nessa essa ideia é que nós temos uma história evolutiva que tem a ver com a evolução dos hominídeos que os hominídeos eles ajudam a contar parte dessa história mas para a gente realmente entender a nossa história a gente tem que focar na evolução dos hominídeos e não tanto dos hominídeos então para a gente entender isso a gente tem que fazer uma recapitulação para aqueles que já fizeram princípios evolutivos e uma novidade para aqueles que estão fazendo e que ainda farão a disciplina é que para a gente entender a evolução humana a gente tem que considerar principalmente a seleção natural como um mecanismo extremamente importante atuando na manutenção dessas variantes que nos tornam bem diferentes dos demais primatas principalmente quando a gente pensa em bipedalismo e a capacidade craniana não dá para imaginar uma evolução humana pensando no bipedalismo e na capacidade craniana considerando eventos de deriva genética a gente tem que imaginar um cenário no qual a seleção natural está fortemente atuando então a gente consegue analisar essas mudanças corporais que vão ocorrendo ao longo da nossa história evolutiva pensando em mudanças ambientais e sociais certo? então para isso a gente precisa considerar algumas premissas primeiro que há variação dos indivíduos de uma mesma espécie e ela é hereditária ou seja quando eu estou falando aqui de bipedalismo capacidade craniana vocês tem que imaginar que simultaneamente existiam indivíduos que não eram bípedes e indivíduos que não tinham crânio desenvolvido e todas as variações entre o não desenvolvimento e o desenvolvimento da capacidade craniana e o não bipedalismo e o pedalismo certo? então essa é uma questão importantíssima então olha para uma população a gente tem que pensar que existe variação e que essa variação é passiva de ser transmitida para a geração seguinte outra coisa que a produção de prole é muito maior do que o número de indivíduos que vão efetivamente sobreviver até chegar ao período reprodutivo certo? Importante ter essa essa informação e que os sobreviventes que estão melhor adaptados ao meio sobrevivem mais facilmente se reproduzem do que aqueles que não sobrevivem certo? então essa é outra característica importante e aí essa frase pessoal vocês precisam ter em mente que tudo que a gente vai discutir que é disciplina a gente tem que pensar que é um sucesso produtivo diferencial dentro de uma paisagem adaptativa certo? e a gente vai ver muito que digamos assim a mesma solução evolutiva ela vai vai acontecer em diferentes ancestrais por quê? porque esses ancestrais eles estavam submetidos a regimes seletivos muito parecidos então o que vai acabar acontecendo a gente vai encontrar muitas marcas né que são oriundas de convergência adaptativa ou seja é resultado de populações que foram expostas principalmente a seleção natural então a gente tem que ter isso muito claro e aí só pra vocês terem uma ideia também além da questão da morfologia a questão genética é importante e aí um exemplo de evolução por seleção natural envolvendo humanos é o que acontece com a anemia faciforme eu acredito que seja um exemplo muito conhecido de vocês mas ele serve bem pra ilustrar essa questão existe uma alteração genética que ela é relativamente comum nas populações humanas que é uma alteração que está relacionada à codificação da hemoglobina o que acontece a maior parte das pessoas apresentam os genes da hemoglobina que vão produzir hemoglobinas normais e essas hemoglobinas ao formar os eritrócitos né os glóbulos vermelhos vão conferir aquele formato globuloide né achatado que os glóbulos vermelhos ou eritrócitos apresentam porém existe uma mutação que torna essa hemoglobina que muda digamos assim a estrutura proteica estrutura de amnose dessa proteína da hemoglobina e aí ao invés da hemácia ter uma forma globoide ela vai ter uma forma de foice que é chamada também de forma falciforme indivíduos que são duplamente que apresentam os dois genes né o gene que lida com a gente que lida a mãe pra anemia falciforme pra esse estado falciforme que as hemácias vão apresentar elas normalmente não sobrevivem elas acabam morrendo de complicações do sistema circulatório principalmente eventos de trombose certo porém indivíduos que são héteros e godos ou seja apresentam um gene normal pra hemoglobina normal e um gene pra hemoglobina alterada eles podem sobreviver né praticamente a sobrevivência deles é normal porém a frequência é relativamente baixa porque basicamente o que repõe esse gene pelas populações em geral é a presença de indivíduos heterosegotos né todo indivíduo homozigoto ele tende a não chegar na idade produtiva homozigoto pra anemia falciforme porém uma coisa que chamou atenção é que em muitos países da África a frequência de heterosegotos ela é muito alta muito mais alta que qualquer outro lugar do mundo e aí alguns estudos foram feitos e o que se descobriu que os indivíduos que apresentam o traço falciforme ou seja são heterosegotos pra anemia falciforme eles apresentam hemácias que são menos suscetíveis a contaminação pelo plasmódio vivax e pra outras espécies de plasmódio que são os agentes causadores da malária então a malária seria o agente seletivo que manteria os indivíduos heterosegotos porque o que vai acontecer imagina a população natural indivíduos homozigotos eles não tem anemia fosforme mas porém eles estão mais sujeitos a morrer por malária indivíduos que são duplamente que tem apresentado os dois genes pra anemia fosforme eles tendem a morrer porque esse traço ele é incompatível com a vida então o indivíduo ele pode sobreviver alguns anos mas ele não chega a idade produtiva aquele indivíduo que é heterosegoto ele consegue ter o transporte de oxigênio normal no corpo tem um risco menor de trombose tem um risco de trombose mas não se compara aquele dos indivíduos que são falciformes duplamente ou falciformes mas ao mesmo tempo eles não são eles não apresentam sintomas da malária então eles conseguem sobreviver o que acaba acontecendo é que você tem uma frequência muito alta de heterosegoto porque eles são picados pelo mosquito eles recebem os plasmodes pela picada do mosquito porém o plasmode não consegue completar seu ciclo porque ao se deparar com uma célula falciforme ele não consegue se ligar e aí ele não dá continuidade ao ciclo então esses indivíduos não tem malária e aí aqueles outros indivíduos que não tem o transfalciforme eles acabam morrendo muitos deles acabam morrendo por malária porque o problema da malária é que você pode ter malária várias vezes na vida mas cada vez que você tem a malária o teu corpo ele tende a resistir menos e é claro se você tiver alguma outra doença e tiver malária junto se você tiver HIV e aí se você tiver malária você tem uma maior probabilidade de morrer se você tiver alguma outra complicação e aí tiver malária criança também tem maior chance de morrer crianças e idosos tem mais chance de morrer se tiverem malária né mas se forem tiverem o transfalciforme normalmente o ciclo não se completa então o indivíduo acaba não tendo a doença entenderam esse exemplo pessoal? sim beleza beleza eu vou continuar está quase acabando viu gente aguenta firme aí e aí umas questões que a gente pode utilizar então vejo que esse é um exemplo da ação da seleção natural na nossa evolução e vejo que eu peguei só um traço um traço simples que é monogenético imagina os traços que são poligênicos mas tem algumas questões interessantes que permitem mostrar que apesar da gente ter um caminho evolutivo que diferenciou a gente dos chimpanzés nós ainda retemos né uma série de características que são compartilhadas então por exemplo se eu analisar esses dois crânios aqui vejam que eles estão na mesma proporção eu tenho dificuldade de identificar qual que seria o crânio de um humano qual que seria o crânio de um chimpanzé porque existe uma similaridade enorme na questão da proporção do crânio na distribuição dos ossos de um crânio de um chimpanzé bebê e de um humano bebê porém à medida que o desenvolvimento vai progredindo vejam que nós humanos retemos né esse caractere essa morfologia do crânio então essa morfologia mais arredondada ela aparece né no bebê mas a gente mantém ela na fase adulta ao passo que os chimpanzés eles têm uma modificação muito severa né no formato do crânio à medida que eles se desenvolvem né então por que que vai acontecer o nosso cérebro vai desenvolvendo e o crânio acompanha esse desenvolvimento então é como se aquela estrutura ela simplesmente se ampliasse no caso do chimpanzé o cérebro pouco aumenta de tamanho ao longo do desenvolvimento então o que vai acabar acontecendo é que o corpo aumenta obviamente que a cabeça também aumenta proporcionalmente de tamanho e o cérebro não e aí o resultado é essa configuração aqui de um crânio mais achatado enquanto o nosso crânio é mais arredondado certo de qualquer forma essa retenção de uma característica né em períodos mais mais iniciais de desenvolvimento indicam que a gente compartilha muito né da biologia com os chimpanzés meu gato acabou de vomitar tá gente bom e aí também a gente precisa considerar que durante o processo evolutivo então a gente tem ao mesmo tempo que a gente tem a ação forte da seleção natural e a gente consegue ver isso utilizando uma série de marcadores né esse aqui da quicinamoglobina é só um deles a gente apresenta certas características que indicam que a gente tem uma proximidade muito grande né com os hominíne né com os hominíneos que é o caso dos chimpanzés dos gorilhas mas ao mesmo tempo também a gente tem que pensar que houve uma diversificação muito grande e essa diversificação ela foi devido principalmente a eventos de especiação tanto a partir de um ancestral comum que é a anagênese quanto a diversificação né caso por exemplo do parantropos você tem uma liagem dando origem para antropos e uma liagem dando origem ao gênero homo né que é uma especiação do tipo cladogênese a especiação ocorreu tanto em virtude né do isolamento geográfico à medida que as populações foram migrando mas tem indícios de especiação dentro dos mesmos ambientes e parece que essa especiação ela foi canalizada principalmente por cultura então o fato de alguns grupos compartilharem comportamentos culturais tornavam eles não digamos assim não simpáticos ao cruzamento com outros grupos e isso pode né então esses grupos eles nunca se cruzam os descendentes né são produzidos dentro dos grupos só é possível que surja uma mutação que leva a isolamento produtivo e aí você tem um evento de especiação simpátrica além disso tem radiação adaptativa porque conforme eu disse para vocês são conhecidas mais de 40 espécies né dentro da liagem evolutiva dos hominídeos isso é indicativo de radiação adaptativa e muitas marcas de efeito do fundador né na aula de ontem por exemplo até a Gabriela comentou né que pessoas do tipo sanguíneo A elas aparentemente podem apresentar um maior grau de suscetibilidade ao covid né do que dívidos de outras tipagens sanguíneas e aí se a gente pensar no povo brasileiro existe um predomínio do tipo sanguíneo A por quê? porque a fundação étnica do povo brasileiro está muito relacionada a grupos de origem A né principalmente os ibéricos então você tem uma formação importante aqui da população do Brasil em virtude da contribuição da península ibérica principalmente dos portugueses nessa contribuição nessa formação e aí com isso você tem uma frequência muito alta do tipo sanguíneo A que é um tipo sanguíneo frequente nas populações da península ibérica que tem a ver com a questão da fundação da península ibérica mas também tem a ver com o processo de seleção natural que mantiveram indivíduos portadores do tipo sanguíneo A lá na origem da colonização da península na pré-história né então a gente tem todos esses esses elementos né que quem fez a disciplina inteira de princípios evolutivos deve se recordar que a gente passa por isso que ainda está fazendo a gente vai discutir todas as questões com mais detalhes né mas que é importante a gente considerar pensando a evolução humana né e aí tem uma questão né durante a nossa análise evolutiva vejo que aqui é uma filogenia dos hominídeos né então tem os loptecos homoabris homo erectus homo sapiens nendertalensis e homo sapiens sapiens né a gente vai discutir na disciplina se a gente pode usar essa nomenclatura mesmo tá e aí uma pergunta né tem uma tendência evolutiva nessa história a seleção direcional ou que está relacionada a limite de extinção especiação a gente vai discutir essa pergunta ao longo da disciplina né se a gente pensar no modelo neodarvinista somente né esse modelo neodarvinista a gente imagina mutação seleção natural mutação seleção natural e mudança gradual dos caracteres porém quando a gente analisa o registro fossilífero há a manutenção do estado de caractere durante um tempo significativo considerando a linhagem evolutiva humana então talvez a evolução humana ela siga muito mais o modelo de equilíbrio pontuado no qual você tem período de manutenção do estado de caractere né que é chamado de estase e período de diversificação do que somente período de diversificação né uma outra questão é que se as extinções em massa também elas interferiram na nossa evolução se a gente pensar na origem dos humanos e pensar que tem duas questões mais importantes aí se a gente pensa em extinção em massa uma seria a diversificação dos mamíferos a outra seria a diversificação dos primatas então os eventos de extinção eles estão relacionados à diversificação se a gente analisar aqui né esse gráfico que mostra os eventos de extinção em massa e a gente pensar quando os mamíferos né eles apareceram então talvez a extinção em massa do período do final do cretáceo tenha sido importante para a nossa evolução né por quê? porque ela possibilita a liberação de nichos e com isso a diversificação de mamíferos e essa diversificação de mamíferos vai culminar na evolução dos primatas né mas além disso né mesmo não considerando a questão das extinções em massa a gente tem que pensar que outros eventos também podem interferir muito podem ter interferido muito na nossa história evolutiva por exemplo os períodos glaciais que levam a redução nos níveis do mar e isso permite por exemplo o surgimento de áreas que os humanos poderiam se deslocar por meio de terra então por exemplo a colonização da Oceania e a colonização da América ela provavelmente ocorreu durante um período glacial porque nesse período os mares diminuíram de tamanho e era possível que os humanos se deslocassem a pé entre a Ásia e a América e entre a Ásia e a Oceania certo então são eventos geológicos que podem ter interferido muito na história evolutiva além disso ao longo da nossa evolução quais foram os nossos competidores de que maneira eles podem ter atuado como um agente seletivo importante e os predadores eles também foram importantes para a nossa evolução e aí pensando nessa questão a gente tem que tentar responder questões mais amplas né se a massa elas podem interferir nas formas de vida né ou como a vida responde a essas extinções e se essas extinções impactaram a evolução humana né se tem alguns exemplos aqui e aparentemente o impacto foi muito grande talvez se não tivesse a vida as extinções em massa principalmente do final do Cretáceo nós não estaríamos aqui e é claro que nós apresentamos uma série né de semelhanças morfológicas e moleculares entre né os diferentes hominídeos mas também com outras espécies de primatas e aí eu queria só apresentar algumas né quando a gente pensa aqui na linhagem evolutiva e aí considerando orangotango vejam que de maneira geral os grandes macacos apresentam 48 cromossomos e nós apresentamos 46 parece que na nossa linhagem evolutiva houve redução de um par de cromossomos não é mesmo e se a gente pensar aqui uma característica que é comum né a todos esses grupos aqui é a presença de unhas então veja que a presença de unhas é uma simples morfia ou seja um carácter ancestral que é compartilhado por todos eles mas nós temos uma sinacomorfia que diferencia né esses grupos aqui de outros grupos de primatas que é a ausência de cauda e uma autopomorfia ou seja uma característica que é exclusiva da gente é a presença da postura ereta então a gente consegue analisar pensando esses eventos e aí pensando justamente nessas características a gente consegue separar os prossímios dos macacos do novo mundo e nós somos incluídos no grupo dos macacos do velho mundo né nesses macacos do velho mundo principalmente de banho e de gutanga em algumas representações eles acabam sendo incluídos porém o mais comum é que quando a gente vai analisar a linhagem evolutiva humana é que a gente considere principalmente os gorilas os chimpanzés e os humanos e aí considerando esse grupo né o grupo geral de primatas mas em particular o nosso grupo né que tem gorilas chimpanzés e humanos existem algumas coisas que são compartilhadas outras não né então por exemplo algo que é compartilhado precisa de unhas conforme eu disse para vocês e o polegar opositor também é algo comum para os diferentes grupos de mamíferos de primatas porém a gente perde o polegar opositor nos pés que ele é mantido inclusive em chimpanzé uma outra coisa que é comum para todos os primatas e aí a gente inclui até os lembres nessa história e os tarsos também é essa posição dos olhos né essa posição dos olhos ela é importante porque ela está correlacionada a visão por profundidade então por exemplo vocês todos conseguem perceber que eu estou na frente e que existe um quadro atrás certo isso todos os primatas são capazes de perceber agora imagine o quanto isso é importante para quem se locomove em árvores você imagina que para você poder locomover em uma árvore você precisa saber qual galho está na frente qual galho está atrás então a visão em profundidade ela está muito relacionada a esse esse sistema de locomoção por suspensão eu não sei se vocês tem gatos ou cachorros né ou se vocês tem na casa de vocês porta de vidro eu morava no apartamento aqui em Uberá porque tinha porta de vidro vira e mexe meus gatos batendo a porta de vidro fechada porque o gato o gato o cachorro eles não conseguem entender que tem um vidro porque eles não conseguem ver o que está na frente que está atrás para eles o mundo é como se fosse um mundo em 2D né porque claro tem a ver com a história evolutiva o tipo de como os hábitos e os nichos foram ocupados por esses animais a visão de profundidade não era uma adaptabilidade uma adaptação então ela não seria selecionada né então mesmo que algum cão ou algum gato apresentasse a visão em profundidade ela não seria selecionada no caso dos primatas essa característica foi selecionada muito inicialmente tanto é que lêmonos e tárcios apresenta esse caractere porém uma herança que na verdade ela foi otimizada nos humanos é a questão da postura ereta observe que a coluna de um primata né que é a coluna de um chimpanzé ela já consegue assumir um estado semi-ereto então já existia uma tendência evolutiva para essa configuração morfológica né da postura ereta que ela vai ser otimizada em humanos outra coisa importante é o que acontece com os caninos né desde os soloptecínios há uma perda no desenvolvimento dos caninos indicando que esses animais deixar a competição intraspecífica ela pode ter sido reduzida ao longo da história evolutiva da nossa linhagem porque os dentes caninos estão muito relacionados à competição intraspecífica nos demais primatas né briga por fêmea luta por território luta por recurso alimentar certo então se a gente analisar né os diferentes pensar os o gênero homo né e aí as características que a gente compartilha em alguma medida então basicamente o que a gente as aquisições né adaptativas que surgiram na cidade evolutiva foi um aumento na capacidade craniana redução né do dos dentes a gente não tem nenhum dente que é assustadoramente desenvolvido produção né de tecnologia e a conquista do velho mundo uma distribuição ampla pelo velho mundo certo ao passo que os demais primatas do velho mundo eles se apresentavam restritos principalmente ao continente africano né por isso que a gente separa macacos do velho mundo macacos do novo mundo mas porque tem uma distribuição predominante na África mas apesar que alguns grupos conseguiram chegar inclusive em algumas áreas asiáticas certo e aí para finalizar eu gostaria de trazer alguns achados em relação da humanidade de chimpanzés né só lembrando né que hoje a gente considera que humanos de chimpanzés são extremamente próximos do ponto de vista evolutivo se a gente compara os cromossomos existe uma similaridade muito grande entre o número de cromossomos e o formato porém a maior diferença que é detectada é que os humanos apresentam um cromossomo 2 que provavelmente foi fruto de uma fusão entre dois cromossomos dos chimpanzés que aqui a gente está chamando de 2A2B né mas na verdade não é essa nomenclatura que recebe mas os demais cromossomos são extremamente similares tá entre chimpanzés e humanos uma outra coisa que chama muita atenção é que nós compartilhamos cerca de 99% das sequências então homens e chimpanzés são muito similares é até mais similar do que poderia se propor o que que isso indica que provavelmente houve né os nossos ancestrais eles cruzaram com os ancestrais dos chimpanzés então houve muitos aí de hipnidização porque a similidade genética indica que até um tempo relativamente curto os ancestrais humanos e os ancestrais chimpanzés eram capazes de se cruzar certo e aí um estudo de 2012 que até eu coloquei como leitura complementar ele mostra né que das sequências né analisadas nesse estudo homens chimpanzés né e os bonobos que é o grupo mais próximo de chimpanzés compartilham cerca de 68,2 megabytes de informação genética mas há de se perceber aqui que 14,6 megabytes são exclusivas de humanos que não são encontradas nem nos bonobos nem nos chimpanzés então apesar da gente compartilhar né uma grande quantidade de informação genética também existe uma quantidade considerável de informação que ela é exclusiva dos humanos certo aqui tem algumas conclusões que eu já falei para vocês ao longo da explicação mas fica nos slides e aí o que eu tinha para discutir na aula de hoje era isso vocês têm alguma dúvida comentário eu empolguei falei demais vocês querem tirar alguma dúvida fazer algum comentário alô consegue me ouvir sim pode falar Silvano é que quando a gente é que eu acabei escolhendo não interromper na hora que você falou que estava bem interessante e tal quis continuar tocando o assunto era quando estava falando sobre logo depois da parte do bipedalismo que a gente falou sobre a liberação dos membros superiores e que agora você pode fazer mais coisas com ele além de se mover exato você pode fazer ferramentas você pode por exemplo explorar o ambiente desenhos desenvolver capacidade escrita quando eu estava vendo também da diminuição das presas mas a ferramenta que os outros hominídeos que tiveram uma diminuição das presas também começaram a fazer eram ferramentas que poderiam servir para enfrentamento de outros hominídeos exatamente que essa é uma diferença muito grande mais de se morder exatamente seria um caractere que tem um custo energético para ser mantido no corpo só que os humanos não precisam mais disso então quer dizer quem tem aquele caractere além de ser talvez porque por exemplo imagina nas populações ancestrais que você tinha lá esses hominídeos bem ancestrais mas bem ancestrais mesmo que tinham os caninos desenvolvidos ainda você tinha indivíduos que tinham canino desenvolvido e que não tinha o canino desenvolvido é um indicativo de agressividade tanto é que os animais mostram esses caninos quando eles querem mostrar que eles estão irritados cachorro é ótimo para isso cachorro eles mostram para a gente isso é uma constante para os mamíferos então você imagina na população que tinha indivíduos que tinham canino desenvolvido e indivíduos que não tinham se era possível solucionar o problema utilizando ferramentas construídas quer dizer que quem tinha o canino desenvolvido provavelmente não era um parceiro procurado para reprodução rechaçado pelos outros exato e uma outra coisa que me lembrei também foi não é bem um artigo uma coluna que uma neurocientista ela fazia na Folha do UOL na Folha na verdade de São Paulo muito tempo atrás que ela é de 2013 eu estou mandando o link que ela é uma ligação que ela faz sobre a capacidade de cozinhar que o hominídeo começou a ter e como que isso levou está ligado ao desenvolvimento do cérebro não só para resolução de problema mas também a gente tem ou uma capacidade craniana muito alta nos outros ou um corpo extremamente desenvolvido a gente dificilmente tem os dois enquanto o ser humano ele consegue apresentar os dois e parte disso seria porque a gente conseguiu facilitar muito a nossa ingestão calórica exato a gente vai ver essas questões porque a gente vai ter uma parte a gente vai tratar exatamente dessa linha evolutiva e a questão da evolução cultural porque o cozinhar é uma aquisição da evolução cultural e qual a implicação disso implicação é essa que a gente tem um curso adaptativo hoje que por exemplo a questão da obesidade em parte é porque a gente cozinha os alimentos porque dá menos trabalho porque por exemplo se você pensar um alimento cru ele é mais difícil de ser mastigado de ser digerido isso e de ser digerido e o que acaba acontecendo é que um alimento cozido ele é praticamente todo aproveitado ele é todo absorvido só que se você pensar isso a gente também consegue aumentar a quantidade calórica dele também exatamente só que se a gente pensa fazendo um contexto dos ancestrais que aprenderam a usar o fogo para cozinhar não era todo dia que eles conseguiam comer porque não era todo dia que eles tinham comida disponível no nosso caso a gente tem comida disponível pelo menos duas vezes por dia então a gente não tem gasto energético para conseguir a comida e a comida ela é totalmente absorvida praticamente totalmente absorvida aí quando a gente começa a entrar também nas criações de sociedades a gente também começa a entrar em outro assunto que pessoalmente eu me diverto muito lendo sobre ele que são os métodos de conservação mesmo porque aí quando você tinha esse alimento você conseguiria guardar ele para quando você não o tivesse e aí a gente tem várias coisas antigas e novos métodos até mesmo de tornar coisas que teoricamente não eram para ser comidas você conseguia driblar isso e elas passam a poder ser comidas exato por exemplo alguns vegetais se você não cozinhar você não inativa um princípio tóxico a taioba se eu não me engano que aqui o pessoal come bastante você não pode comer crua de jeito nenhum ela é extremamente tóxico mandioca se você cozinha é um sabor eu gosto bastante de taioba você inativa completamente a toxina e aí você consegue comer de boa se você pegar e comer ela crua você pode morrer e aí cada cada região vai ter por exemplo os japoneses eles tem não só os fermentados deles como o natô que é para você conseguir conservar soja e tudo mais mas eles conseguiram até peixes que não eram para ser comidos outros predadores evitam ele por serem extremamente tóxicos eles através de ferramentas conseguem tornar aquilo comestível por exemplo exato exato tira a parte que pode ser potencialmente tóxica alguns peixes a questão da cabeça da cauda você consegue aproveitar o meio mas tudo por aquisição cultural a cultura possibilita essa otimização da exploração do ambiente um animal por exemplo que se alimenta de algo tóxico ele morre a maior parte deles não vai aprender porque por exemplo se algum a gente tem que pensar nas populações humanas mais originais alguém deve ter comido deve ter morrido aí os outros viram e aprenderam e isso foi passado para os grupos de forma oral provavelmente no primeiro momento de forma oral porque a escrita ela vai surgir depois os outros animais já não tem essa eles podem aprender por exemplo por às vezes a quantidade de ingestão ela tem algum tipo de sabor impalatável mas indica que ela é tóxica não leva a morte então o bicho aprende come aquilo lá uma vez que é o caso de borboleta e pássaro o pássaro come uma borboleta amarela ele sente gosto ruim ele nunca mais volta a comer borboletas amarelas mesmo que seja de outras espécies no caso de humano ele pode aprender vendo o outro fazendo e ele aprende por experiência própria e ainda ele pode ensinar o outro mesmo que o outro não veja a cultura tem a ver a transmissão cultural ela é tão importante quanto a transmissão hereditária para a gente a gente quebrou a barreira da proximidade exato e a gente consegue transmitir algo para a geração seguinte sem necessariamente precisar da reprodução para isso sim que é o que a gente está fazendo agora por exemplo eu estou discutindo um monte de questões que pessoas que propuseram nem estão mais vivas mas elas chegam até nós por transmissão cultural eu mandei aí se alguém mais se interessar essa coluna da folha é bacana e essa pesquisadora ela a Suzana Herculano Rosel ela é uma uma jornalista brasileira científica que ela é muito boa ela é muito boa ela as colunas dela são colunas que ela consegue trazer a informação de uma forma mais acessível ao mesmo tempo que ela tem um rigor científico sim eu gostei muito ela escreve muito para a Científica América essa 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 jornalista e aí deixa eu ver quem que foi a pesquisadora aí eu vou deixar a salva que eu vou ler com calma eu vou tentar até achar o artigo original e disponibilizar para vocês para apresentar se você chegou aí e perguntar se você já tinha visto alguma coisa já já li alguma coisa mas eu vou tentar localizar o artigo original eu nunca consegui encontrar dessa coluna eu li ela faz muito tempo mas eu sempre vou procurar e eu encontro outras coisas parecidas mas não esse artigo específico que é citado eu vou tentar localizar pela pela pesquisadora se ela citar quem foi o grupo que fez sim que eu não sei se ela vai citar mas eu consigo eu consigo eu já vi alguma coisa também a esse respeito essa questão da alimentação ela ela é bastante importante essa mudança de hábito alimentar para a nossa evolução ela foi muito importante tanto é que nós temos uma dentição onívora que não é uma dentição muito comum para os primatas em geral primata apresenta geralmente dentição herbívora tanto é que a maior parte dos primatas são herbívoros e a gente tem essa dentição que está relacionada a comer tanto vegetais quanto carne sim mas muito bons contribuições não Silvano era esse adendo que eu ia fazer só que eu deixei a aula tocar e depois no final eu fazia ele não, mas perfeito super pertinente obrigado pela contribuição pode falar eu tenho uma pergunta as unhas elas diminuirão nos humanos ou elas diminuirão nos chimpanzés você fala diminuir em área ou diminuir em espessura os dois em humanos os dois acontecem as duas coisas a nossa unha ela é mais mais delicada e ela é menor a unha dos chimpanzés ela é muito mais densa que a nossa mas tem uma a estrutura embriológica é igual só que as unhas deles são unhas mais espessas e unhas mais largas do que a nossa tem um motivo para isso? a unha na verdade ela propicia uma estabilidade para o movimento então você tem que pensar que o chimpanzé por exemplo ele se desloca pelas árvores a suspensão é do braço mas ele pode usar os pés também para isso então tem que o pé dele tem polegar opositor então ele pode usar os pés para se agarrar a unha ela ajuda muito a essa estabilidade imagina por exemplo se você tivesse 100 unhas e você tentasse escalar ou subir numa árvore você consegue imaginar se você teria estabilidade no dedo para fazer isso? não e isso porque a nossa unha é muito delicada agora você imagina que para o chimpanzé a unha é mais rígida então ajuda muito a dar estabilidade nesse movimento certo eu vou tentar achar um artigo esse negócio da alimentação eu vou tentar achar o artigo e eu já vi um artigo sobre a questão das unhas que eu acho que é interessante para a gente que seja para uma leitura complementar eu achando eu disponibilizo no módulo e aí eu aviso vocês tá? sobre isso ok obrigada perfeito mais alguma pergunta pessoal? eu só queria fazer uma pergunta eu tentei entrar no módulo enquanto a gente estava durante a aula e eu não estou conseguindo logar no módulo é porque eu tentei já atualizar a questão dos seminários você tentou agora? porque às vezes porque eu estava editando e agora durante a aula? é porque ah não eu não fiz durante a aula eu fiz isso na hora do intervalo que eu coloquei lá os grupos certinho dos seminários porque às vezes eu estava como eu estava editando será que é porque ó eu vou sair é que o meu problema é que eu realmente eu não estou conseguindo logar no módulo ah você não está conseguindo logar? aí você vai precisar falam que é o mesmo do Syscad eu coloco o mesmo do Syscad já confirmei que eu entrei no Syscad normal mas no módulo ele fala que o usuário senha não bate aí eu tentei recuperar o usuário e a senha aí eu troquei a senha e o usuário é o D2018 lá a minha matrícula mas ainda não entra continua falando que o usuário a senha está com problema no caso do mudo você coloca só a parte inicial do login você não coloca arroba o FTM etc não sim sim é eu não estou colocando esse é só o D mais a minha matrícula sem o arroba o FTM ponto do ponto BR e a senha é o mesmo que eu uso para entrar no Syscad no caso e mesmo assim você não conseguiu mesmo assim eu não consigo logar a mensagem que ela aparece é nome de usuário ou sem errados por favor tente outra vez eu acho que você vai precisar então entrar em contato com a com o Syscad né com o Syscad não com o pessoal do SEAD deixa eu ver se eu consigo localizar o e-mail aqui o semestre passado teve uns problemas desse tipo e aí o pessoal entrou em contato ele conseguiu resolver deixa eu ver se eu acho isso aqui que engraçado para mim acho que é só na hora do login que aparece né deixa eu vou ter que deslogar então que aparece o contato deixa eu ver Silvano tenta mandar um e-mail para cá quer ver vou colocar aqui no chat informa que você não está conseguindo e fala qual a mensagem que está aparecendo certo certo que aí geralmente eles detectam às vezes acontece algum probleminha de validação e tudo mais aí caso você não consiga né você me avisa ou lá no WhatsApp eu mando um e-mail ou avisa lá no Mudo você não consegue avisar ou se me manda um e-mail você manda um recado no WhatsApp que aí também entra em contato para saber o suporte certo mas geralmente alguma coisa às vezes dá um errinho aí eles resolvem meio que rápido isso aí uma outra pergunta que eu ia fazer você está tendo um grupo no WhatsApp tem é porque eu não estou nele ainda também espera aí que eu vou colocar também o link do grupo deixa eu achar aqui evolução humana deixa um monte de gente entrou dar por link copiar link o link para quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp é esse aqui tá gente certo já vou entrar certo bom pessoal mais alguma pergunta alguma algum comentário alguma coisa não meu era só isso mesmo era esse problema do Moodle e o adendo que eu já fiz perfeito ótimo bom pessoal então por hoje a gente encerra lembre-se de responder o formulário certo semana que vem a gente não eu já fiz mais só vim eu já fiz